Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, pessoal, vou mostrar para vocês, está procurando há muito tempo, essa panela, que é uma panela pudim banho Maria. Procurava muito, nunca achava, pessoal. Aí eu fui na Havan e achei. Falei, agora eu levo. Aí eu peguei, né, pessoal? Eu adoro um pudim. Inclusive, vou estar fazendo um pudim com ela agora e vocês vão acompanhar tudo de pertinho, tá? Tomara que dê certo. Vou fazer o pudim e mostrar para vocês, tá? Vou só mostrar para vocês a cor que veio, tá? Eu queria vermelha, mas a vermelha não tinha, né? Eu peguei a preta mesmo. Olha que bonito, pessoal. Então, pessoal, olha, vem uma panela, né? Vou até abrir aqui com vocês. Uma panela bonita, a tampa, né? E a forma de pudim. É banho Maria. E aqui tem um manual. manual. Agora é só fazer o pudim, gente. E torcer para dar certo. E aqui também tem como usar, tá? Tem um manual aqui, o tanto de água que ponha, né? Para poder sair o pudim certinho, né? E eu vou estar fazendo esse pudim. Não vou falar a receita, né? Mas eu vou fazer o preparo aqui, porque receita é pudim, todo mundo sabe, né? Aí eu só vou fazer o preparo e pôr na panela, tá? Acompanha comigo aí, tá bom? Bom, né? Agora eu já fiz a massa. Fiz também o caramelo. Vou estar colocando aqui na forma. Esparramando aqui na panela, diretamente na panela e agora eu vou colocar o preparado. E orando aqui para dar certo, sabe? Coloquei. Já está tudo ali na cedeirinha, né, pessoal? Agora é só orar para dar certo, né? Já coloquei a água, coloquei aqui. Agora é só pegar a tampa e deixar tampadinho aqui. Esse é bom que dá para ver até o pudim cozinhando aqui, ó. Beleza? Depois eu mostro para vocês como que ele ficou, tá bom? Beijo. Até daqui a pouco. Oi, pessoal. Voltei, né? Hoje é outro dia, né? Deixei. Pessoal, deixa eu contar uma novidade. Deu certo. Agora eu vou fazer pudim direto. Gente, eu fazia e não dava certo. Quando eu enchia de água, tudo pudim. Não sabia o tanto de água certo, né? Aí, com essa panelinha aqui, foi tiro queda. O pudim saiu perfeito. Eu amei. E ele está aqui, ó. Vou estar mostrando para vocês. Olha só, gente. Na hora que eu desenformei, eu nem acreditei. Falei, será que foi eu que fiz mesmo? Mas uma hora eu vou fazer e vou desenformar para vocês verem. Pessoal, olha, eu fiquei assim. Será que eu desenformo ou não desenformo? Mas o vídeo era mais mostrar a panela, né? Mas aí eu desenformei. Saiu certinho. Falei, eu podia ter desenformado, né? Mas o importante é que saiu bonito. E agora vamos ver se está gostoso. Ou seja, bem concentrado ele está, né? Olha, pessoal. Que gostoso. Nossa, eu... Agora a sobremesa minha vai ser só pudim. Porque eu amo pudim, gente. Mas a novidade era mais para mostrar para vocês que deu certo, tá? Agora sim eu vou fazer pudim direto quando tiver visita, né? Vou provar para ver se está bom. Hum... 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 Maravilhoso. Amei. Hum... 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 Perfeito, gente. Se você também é igual eu, que apanhava para fazer pudim... Compra uma panela dessa de banho-maria. De banho-maria que você não vai se arrepender. Você vai acertar todos os seus pudim. Tá bom, pessoal? Agora, né? Haja... Pudim para mim fazer. Muito obrigado, pessoal, por vocês ficarem no vídeo até agora. E até o próximo vídeo. E vamos comer pudim, né? Uma delícia ficou. Até mais, pessoal. Tchau. 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 O que é isso?